Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi? Largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar. Fique à vontade. Tudo bem com vocês? Oi, Ana. Eu tenho uma novidade para contar. Eu vou ser tio. Parabéns para minha irmã, a Kelly, minha irmã, 32 anos agora. Engravatou. Bom, gente, eu queria falar um pouquinho sobre alimentação. Os componentes que a gente precisa, que inclusive são antidepressivos, que ajudam na memorização, ajudam no sono. Esses componentes estão na alimentação. A gente se alimenta de certos nutrientes que têm vitaminas, sais minerais e alguns aminoácidos que são precursores até da própria serotonina e das endorfinas que regulam o humor, o bem-estar, o bom humor. Às vezes a gente acha que isso não está relacionado com a alimentação, mas está diretamente ligado com a alimentação. E se você come cheeseburger todos os dias e toma coca-cola, não tem vitaminas, sais minerais, nutrientes e proteínas importantes que fazem com que o seu cérebro funcione bem, com que a sua memória funcione bem, com que o seu sono funcione bem. Então é por isso que por mais manjado que isso pareça, por mais chato que isso pareça, mas uma dieta nutricional equilibrada vai te trazer qualidade de vida, de sono, até para a sua produção intelectual. Disposição. E exercício físico também, que é fundamental, claro. Sim, porque muitas vezes o que traz a vontade de sentar, ler, estudar, trabalhar e até fazer um exercício físico, né, depois do horário de trabalho, é a disposição. Sim. Então muitas vezes as pessoas, pela alimentação, pelo mal hábito de alimentação, acabam ficando muito indispostas. Sim. Eu lembro do que o Jô, o Jô, ele falou. As pessoas se incham, as pessoas se sentem estufadas e aí... Se você come muito açúcar, se você come muito carboidrato... O sal, né, o excesso de sal traz inchaço. Então realmente tem vários itens que a gente pode equilibrar na nossa alimentação. É, quando a gente tem um carro, a gente ouve qualquer ruído diferente, a gente vai correndo no mecânico e tem que estar alinhado. O corpo não, a gente esquece que o corpo existe. Quando a gente vê, a gente tá todo desalinhado, todo ferrado, né, com a coluna cansada. Você não se importa com os barulhos estranhos. Você não, é, você vê que é coisa... Aí você só vai procurar um médico. Eu tenho vários barulhos estranhos. Aí você só vai procurar um médico ou um tratamento, quando você tá estoporado, quando você já não consegue se mexer, quando você tá travado, atravancado. Aí, aí você vai procurar ajuda, mas não, é isso o correto, né. Então, e além dessa questão toda do equilíbrio nutricional na alimentação, a gente precisa ter um pouco mais de respeito com relação ao culto, né. É quase praticamente um ritual essa coisa de sentar à mesa, se alimentar de forma saudável, né, tranquila. Essa coisa de você sair de uma reunião estressante e comer, daí passar mal do estômago, isso também não resolve. Então, tem toda uma questão emocional envolvida. O momento do alimento é um momento quase que espiritual. E ter o hábito de sentar à mesa, né. Com as pessoas que a gente ama. Conversar. É, conversar. Tem muita gente que come na frente da televisão, gente. Muitas pessoas. Então, manda as crianças ir pra frente da televisão na hora da refeição. Eu era muito burra, né, muito tapada, muito idiota, muito anta, muito porta, muito taipa. Tá bom o cheiro, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu era. Não que hoje eu tenha deixado o complemento seu, eu ainda tô caminhando pra uma evolução constante, porque eu tenho limitações. Você é uma linda. Uma fofa. É. Tá bom. E você é muito inteligente. Deus é bom, misericordioso. Não é verdade, Charles? É verdade. Ele é tolerante comigo. Então, há 10 anos atrás, quando eu comecei a terapia, 10, 12 anos atrás, a minha terapeuta dizia assim, a doutora Elie do Schmalz, ela dizia, olha, Ana, as famílias se reúnem ao redor da mesa. A vida acontece ao redor da mesa. Só que, claro, eu era burra, né? Eu não entendi a palavra. O que tu tá falando? Isso, eu ia pra ter o vizinho. O que tu tá falando? Isso mesmo, era eu. Essa era eu. Prazer. E não só o alimento, mas também as reuniões, as conversas, as decisões. E hoje eu entendo que o melhor momento do dia é estar ao redor da mesa, principalmente quando eu tô com o Marcos e com a Leia. Eu adoro comer com eles, porque eu sinto que, nesse momento, eu recebo amor. Tem que assinar um negócio? É isso? Chegou lá? Chegou um negocinho pra mim, pra eu assinar? Ah, então tá bom. Obrigado. Bom, é que eu tô renovando a carteira de motorista, aquela coisa toda, né? A gente tem que assinar essas coisas ao vivo, no meio do audioblog, né? Será que tem que assinar alguma coisa aqui? Não, era só isso. Não, era lógico que é só isso, né? Meu Deus do céu, a foto da carteira de identidade. Olha, a foto da carteira de identidade parece uma índia, olha lá, ó. Gente. Olha lá, olha a diferença entre o antes e o depois e o agora, né? Não, e aqui no Volinho dizia o que parece, né? Meu Deus do céu. Isso, muito obrigada. Já em vida inteira descobriu que a minha identidade é horrível. Essa questão da alimentação tem o afeto sim, a vida acontece ao redor da mesa e a Bíblia tem um versículo que é fantástico que diz que a mulher que edifica o lar, ela é sábia quando ela edifica o lar, mas a tola, a idiota, ela destrói com as próprias mãos. E é bem isso que acontece mesmo. Isso é verdade. Eu conheço pais que colocaram a vida inteira um filho quanto o outro. Daí hoje ninguém se fala, ninguém se vê, todo mundo se detesta, porque, né? Então você tem que escolher o que você vai fazer com a sua família. E principalmente, quando você senta à mesa, não é hora de discutir sobre dinheiro, não é hora de discutir sobre o problema financeiro, não é hora de trabalho. Não, é hora de estar com as pessoas que se amam, vivendo bons momentos e se alimentando, alimentando o corpo e a alma. Então, meus amigos que estão vindo ao do blog, repensem sobre sua alimentação e também sobre o ritual do alimento, para que você tenha uma vida cada vez mais saudável, tanto fisicamente quanto psiquicamente, emocionamente. Até porque quando nós estamos ou na frente da TV ou discutindo sobre assuntos que não são do nosso agrado, nós acabamos descontando na comida e comendo... Comendo com raiva. Com raiva e uma quantidade maior. E quando você diz a esquina, você tem a impressão de que não comeu. Isso aconteceu muitas vezes. Não, porque não alimenta, não alimenta. Muitas vezes eu terminei e aí tive a impressão de comer. Comer não é sinônimo de estar alimentado, de estar nutrido. Nutrir-se, a gente não nutre só o corpo, a gente nutre a alma. E se a gente não estiver nutrindo a alma de boas coisas no momento do alimento, a gente está estragando o processo também. Aí não sabe o que engorda, não sabe o que tem colesterol, não sabe o que tem triglicéridos altos, não sabe o que estoura o pâncreas. Sabia que o pâncreas, existe a diabética física, existe a diabética emocional? Sim. A pessoa que se estressa, tem problema no pâncreas? Sim, tem diabética emocional. A pessoa não pode estressar. Se ela ficar nervosa, o nível de glicose dela... Isso! Eu conheci uma menina que saiu da casa dos pais, foi morar fora na época para estudar, com 17, 18 anos, e acabou voltando porque ela teve uma crise de diabetes. Hoje, a nutrição, a medicina, a física quântica, todas essas ciências juntas já sabem que toda a parte psicossomática é real, que se somatiza no corpo aquilo que a alma está refletindo. Não tem como você fugir disso. E o alimento faz parte disso também. Não é à toa que eu fiquei do tamanho que eu sou. Imagina, toda vez que eu sentava para comer, era uma terceira guerra mundial. Era uma terceira guerra mundial. Era ruim, era péssimo. Ou se falava de dinheiro, ou se falava de problemas, ou se discutia, ou... Era sempre estressante o momento da mesa. Sem contar que eu não recebi uma educação de alimentação saudável. Você que é pai, ensine seu filho a comer direito. Não ensine seu filho a comer errado, porque depois ele vai ficar gordinho e vai ter problemas de saúde. A pergunta é por que as pessoas se reproduzem, né, Charles? O que estávamos falando aqui na... Uma amiga antropóloga fez essa pergunta, mas duas semanas atrás eu não consegui responder ainda. Por que as pessoas decidem ter filhos? É, por que elas querem ter filhos e têm os filhos? Primeiro, eu vou ser polêmico aqui, tá? Falar que a questão da evolução da humanidade é besteira. Crescer e multiplicar. É, e aquela coisa de cresce, nasce, reproduz e morre, isso aí é uma besteira. E também é outra coisa de que é... Só porque é de Deus também eu acho uma outra besteira. Então, tem algum motivo que une as duas pessoas para ter um filho. E eu não consegui ainda pegar esse mote, talvez porque eu não tenho essa vontade ainda. Ou porque não aconteceu comigo, mas... E é uma boa pergunta que você faz isso. Você fala essa questão de Deus no sentido de... As pessoas usarem como uma desculpa esfarrapada, no sentido de, ah, porque Deus mandou a gente se multiplicar. Porque eu sou obrigado a fazer isso. Algumas pessoas não se cuidam. Porque eu sou obrigado, porque Deus mandou. Entendi. Como é que se diz? Tem pessoas que não se cuidam, não evitam filhos. Entendi. Entendi. E você, Letícia, por que você teve uma filha com o Marcos? Por amor. Por amor a ele, eu tive uma filha. E... Daí o sentimento teve que se materializar num ser, num ser. Num outro ser. Pra deixar marcado que o nosso amor deu aquilo aí. É, tu deseja ter isso. E a pessoa, e aí o filho é algo teu, assim. É algo... É muito misterioso, né? Na verdade, o sentimento por um filho é muito misterioso. Por que eu disse que não dá pra explicar, porque é um mistério. Não é algo pronto, tu não tem uma bula de como ter filho, por que ter filho. Fulano de tal escreveu a teoria número tal sobre ter filho, não é assim? E você olha pra criança, você vê um pouco de você e um pouco da pessoa que você ama, um único ser. E na sua opinião, o que que leva um pai e uma mãe a maltratarem uma criança? Sendo que essa é a química teoricamente correta da pessoa. Não, não, eu acho que muitas pessoas não têm esse mesmo, não têm esse mesmo pensamento, né? Na hora de ter um filho. Ah, daí vê o filho como tudo o contrário do que você falou. É, ao contrário, sim. Às vezes a pessoa não se cuidou, né? Aconteceu por acidente, é grave. Por acidente, culpa a criança por várias coisas. Sim, pelos problemas dele ou dela. Tem pessoas que decidem ter filhos porque estão se separando, então decidem ter filhos... Tentando salvar o casamento, eu tenho vontade... Olha, Deus que me perdoe. É nesse momento que a criança vai sofrer. Deus que me perdoe, eu queria pegar gente que faz isso e... Eu não sei, cara, eu queria pendurar num pau de arara, não sei, fazer qualquer coisa. Arrancar as unhas com alicate, arrancar os dentes um por um com alicate, sabe? Que coisa bem nisso. Porque na verdade essas pessoas, elas estão criando... Eu já falei isso, são psicopatas, criando psicopatas por um egoísmo. Não é altruísmo, é o movimento contrário, é ego, hein? Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. A polêmica de hoje é a seguinte, cara, por que as pessoas oferecem coisas gostosas pra ti quando você está de dieta? Essa é a minha pergunta, cara. Tem um aniversário pra isso? Sim, só aparece tudo, aparece festa, você é convidado pra jantar... Casamento... É só você decidir fazer uma dieta que você recebe convite. Tem churrasco na casa do fulano. Tudo, é isso mesmo. Ela sempre tem alguém com um chocolatinho pra oferecer, uma bolachinha gostosa. É... Você não está de dieta, você passa um marasmo. Ninguém te oferece nada, não existe comida, tu pergunta pra empresa inteira, ninguém trouxe nada... Agora, começou a dieta? Começou a dieta? Começou a dieta. É rosca, é café, é bolinho... Essa é a minha indignação de hoje. Sabe? Eu estou há duas semanas, assim, comendo, então eu estou meio, assim, meio nervosa, assim... O que é que eu quero que você entenda, né? O que é que eu estou com problemas, então tá difícil esse negócio todo, né? De administrar. Você ouviu. Você ouviu. Áudio Blog. Áudio Blog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. A Áudio Blog. Áudio Blog.